Câmara dos Estados Unidos aciona o organismo internacional contra a censura e os abusos do Supremo Tribunal Federal do Brasil. Pois é, parece que cada vez mais o parlamento americano está voltando os seus olhos para a censura e perseguição política que tem acontecido aqui no Brasil e isso pode levar a uma decisão internacional com juiz deição, com poder de determinar e de vincular decisões da justiça do Brasil. Nós vamos falar sobre esse caso logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, compartilhar esse vídeo, deixar o seu like. Lembrando que nós estamos com as matrículas da Academia Valete abertas para você que quiser fazer parte dos nossos quadros, que quiser estar ao nosso lado, participando de todas as iniciativas, dos grupos, das provas, da formação política do Movimento Brasil Livre. Se inscreva aí na nossa academia, eu pessoalmente dou aula sobre processo legislativo e também sobre debates com base em Schopenhauer. Você que quiser participar e assistir a essas aulas é só se matricular. E também quero te lembrar que sou pré-candidato a prefeito da cidade de São Paulo. Para você que quiser contribuir com esse nosso projeto, com essa nossa batalha, batendo aí quase 10% já nas pesquisas, eu vou pedir para você se inscrever no projeto Muda São Paulo para a gente ajudar a renovar e reconstruir a cidade de São Paulo. Por fim, quero te lembrar que nós estamos aí com a última semana, dos últimos dias, quando der domingo, quando acabar essa semana, não teremos mais o curso de investimentos para você planejar o seu patrimônio, para você de fato fazer com que ele cresça, fazer com que seu dinheiro renda, se multiplique, com base em estratégias consolidadas de investimento e que aliás tem um histórico que está batendo muitas das principais carteiras de mercado. Então se você quiser ter acesso a essas carteiras, ter acesso a essas instruções simples, mas muito esclarecedoras sobre como você pode fazer essa administração do seu patrimônio pensando no longo prazo e sabendo que o governo não vai estar lá para te ajudar, se inscreva aí no curso, o link está aqui na descrição do vídeo, comentário fixado também. Bom, vamos lá. A Subcomissão Global de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos pediu para a OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, informações sobre alegações graves de violações dos direitos humanos no Brasil. O pedido foi feito em uma carta e o texto diz que as violações teriam sido cometidas por autoridades brasileiras em larga escala. Vamos lembrar que recentemente a Comissão de Assuntos Judiciários da Câmara dos Deputados norte-americana apresentou um relatório acusando o Supremo Tribunal Federal Brasileiro de censurar qualquer oposição brasileira com uma plataforma crítica ao atual governo de esquerda, é essa expressão que o relatório utiliza. A carta enviada para a OEA é assinada pelo presidente da subcomissão, que é o deputado republicano Chris Smith, e endereçada à presidente da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, Roberta Clark, e ao relator especial para liberdade de expressão da mesma corte, Pedro José Vaca Vila Real. Vamos lembrar que o Brasil, por acordos internacionais, se sujeita à jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos, então, se houver qualquer decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, o Brasil, Poder Judiciário, Poder Executivo, Poder Legislativo brasileiro, é obrigado a aceitar essa jurisdição justamente porque o Brasil topou fazer parte deste tribunal e aceitou se submeter à sua jurisdição. Eu lembro de outra discussão que nós tivemos recentemente em relação à Corte Interamericana de Direitos Humanos, que são as condenações e os pedidos de prisão contra Vladimir Putin. Lula queria, ainda quer, receber Putin no Brasil, mas existe essa decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Lula dizia que não sabia o que era essa corte, mas já acionou a corte várias vezes contra o Bolsonaro, ou seja, mentindo descaradamente, que é o que ele sempre faz. E, por enquanto, o Brasil não pode receber o Vladimir Putin, porque se ele vier ao Brasil, o Brasil possui o dever de obedecer essa decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, de prender Vladimir Putin. E o que o governo Lula está tentando fazer é apresentar um parecer, apresentou um parecer via Advocacia Geral da União, do Brasil, para que a corte abra uma exceção para que o Brasil possa receber o Putin. Mas, se a corte não considera essa exceção, o Brasil não pode receber sem que não seja obrigado a prender o Putin. Da mesma maneira, se houver uma decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos contra abusos do Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal tem de submeter a essa decisão. E o que eu quero colocar aqui para vocês é que é absolutamente vergonhoso que a gente dependa, e que a gente esteja sujeito a uma movimentação do legislativo americano, e a gente não consiga resolver os nossos problemas domésticos, a gente não consiga resolver os nossos problemas em casa. É vergonhoso que o Senado, a Casa Alta da República, que é o responsável por fiscalizar o Supremo Tribunal Federal, não tome nenhuma medida para punir os excessos do Supremo Tribunal Federal, para punir os abusos, para preservar as competências e prerrogativas do Poder Legislativo, do Poder Executivo e a liberdade de expressão de cidadãos comuns e de parlamentares que representam esses cidadãos comuns. Aí, o pessoal nos comentários, ah, Pouquinho, por que você então não vai lá e não disputa o Senado? Eu devo lembrá-los que eu não tenho sequer idade para isso, né? Para você disputar o Senado, você precisa ter 35 anos de idade, não terei 35 anos em 2026, não terei 35 anos em 2030, então assim, está muito distante de um dia poder disputar o Senado e cumprir esse papel. O máximo que eu posso fazer agora é votar e articular projetos de restrição, de limitação dos poderes do Supremo Tribunal Federal, coisa que eu já faço na Câmara dos Deputados, mas dependo também da pauta do presidente da Câmara para fazer essas votações e de cobrar o nosso Senado, coisa que toda oportunidade faço, porque acredito que um dos principais problemas do país hoje sejam, sim, os abusos do Poder Judiciário, né? Que ainda tem a cara de pau de articular um rombo de 80 bilhões de reais em aumento de salário automático na famosa PEC dos quinquênios que está sendo patrocinada, veja só por quem, pelo sujeito que deveria fiscalizar o Poder Judiciário, que é o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Então, em vez dos senadores estarem preocupados em restringir os abusos do Judiciário, eles agora estão premiando, dando um aumento de salário para eles e a gente depende agora de uma decisão internacional para solucionar um problema nacional, um problema nosso. Vou continuar aqui, lendo sobre essa carta que foi enviada à OEA. Então, esse presidente, o deputado republicano que enviou essa carta para a Comissão de Direitos Humanos, disse que, para a Corte de Direitos Humanos, disse que foram feitas alegações credíveis de violações em massa da liberdade de expressão, incluindo a censura imposta através de abusos da autoridade judicial e o amordaçamento dos meios de comunicação da oposição. A carta ainda diz, tendo em vista o mandato da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, particularmente do relator especial para a liberdade de expressão, de promover o respeito aos direitos humanos e a liberdade de expressão, inclusive para monitorar e coletar relatórios relevantes e informações sobre desdobramentos no Brasil, peço respeitosamente que compartilhe qualquer informação que tenha sobre essas violações de direitos humanos. O congressista ainda questionou a OEA sobre os passos e medidas adotados pela organização para lidar com a situação atual no Brasil e se haveria sugestões para como a Câmara dos Estados Unidos pode atuar na questão. Mais uma vez, gente, uma situação absolutamente vergonhosa, vexatória que a gente vive de depender de uma representação do legislativo americano porque o Senado brasileiro é inete, porque o Senado brasileiro não age, porque muitos, aliás, aqueles que foram candidatos ao Senado, dizendo defender a direita, dizendo defender os nossos valores, não têm a coragem de fazer uma oposição firme no Senado. Todo mundo parece corajoso na hora de bater no governo Lula, mas poucas pessoas parecem corajosas no Senado a ponto de bater nos abusos do Supremo Tribunal Federal. Esperamos que a Corte Interamericana de Direitos Humanos haja, traga uma comissão aqui no Brasil, ateste esses abusos e obrigue o Judiciário brasileiro a respeitar as leis brasileiras, os tratados internacionais e as garantias de liberdade de expressão que existem tanto na Constituição brasileira como de todos os tratados internacionais dos quais nós somos signatários. Pessoal, é fundamental para você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre que você entre no Clube MBL, não só para ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país e vocês sabem de que projeto eu estou falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta.